Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 16 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Seus sonhos podem ser mais emocionantes e memoráveis esta manhã, querido Câncer, pois a lua de gêmeos sopra um beijo para o comunicativo Mercúrio nas primeiras horas. Reserve um momento para apreciar qualquer encontro agradável no reino astral que você possa ter tido, pois o universo provavelmente está tentando lhe enviar conforto e cura. Infelizmente, vibrações rochosas se manifestarão à medida que Vênus e Marte se enquadram no céu, ameaçando colocá-lo parado, especialmente se você ceder a sentimentos de indignidade ou medos pessoais. Felizmente, você terá a oportunidade de se afastar desse funk quando Luna se conectar com de Kiron esta tarde, ajudando você a estabelecer limites saudáveis com sua psique. Hoje é um dia favorável para você. Sua personalidade agradável atrai os outros. O que quer que você coloque suas mãos hoje é mais provável de ser bem-sucedido. Você é bastante popular. Você é articulado e cortês e essas qualidades o colocaram onde você está hoje. Apenas continue a ser o mesmo sem deixar o ego e as trapaças entrarem em seu caminho. A carta carruagem indica que seus desejos se tornarão realidade. Seu sucesso, suas realizações e o cumprimento de suas expectativas o encherão de alegria e satisfação sem precedentes. Você se recuperará dos revezes na carreira que encontrou, seus problemas financeiros serão resolvidos e seu crescimento pessoal abrirá novos horizontes para você. Você fará uma viagem que o revitalizará e o ajudará a recarregar as baterias. Você finalmente verá sua vida voltar aos trilhos e progredir em um ritmo mais rápido e satisfatório. Podemos não estar no mesmo comprimento de onda hoje, querido câncer, tornando difícil interagir de maneira saudável. Você pode esperar tomar decisões importantes, se possível, já que é difícil ser objetivo agora. Essas condições temperamentais podem parecer aleatórias, mas podem trazer à tona problemas que já estão se formando, trazendo problemas à tona. Resoluções mais rápidas tornam-se possíveis. Considere que desejos súbitos podem mascarar a verdadeira raiz de um problema hoje e procure olhar mais profundamente para obter melhores resultados. Os desejos podem parecer urgentes agora, e pode haver alguma competitividade irritante ou pressões internas para realizar o gerenciamento. Você pode estar se sentindo especialmente sensível e pode colocar uma parede protetora ao seu redor para lidar com isso. No entanto, se você der a impressão de que sua pele é grossa, pode acabar com sentimentos de mágoa, então o meio termo seria o ideal. Pode haver alguma confusão, decepção ou simplesmente um questionamento temporário de motivação experimentado hoje, para você, é provável que gire em torno de comunicações, transporte, projetos e aprendizado. Seja um pouco mais vigilante ao trabalhar com fatos e números, e tome cuidado para não se comunicar de uma forma que possa ser mal interpretada. Sua criatividade e sua paixão pelo seu trabalho estão no auge. Você está perseguindo suas ambições, lutando por seus sonhos e desfrutando de sucesso profissional e financeiro. Você está focado em ganhar reconhecimento e não deixará nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos. Algumas revelações o ajudarão a distinguir a verdade das mentiras em relação a um assunto profissional. Você encontrará soluções para problemas que costumava considerar sem saída e colocará certas coisas em perspectiva. O período que está à sua frente representará um desafio que você enfrentará gloriosamente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Armifique-se, câncer. Você pode se sentir inseguro e iniciar uma conversa com um colega respeitado ou associação profissional, já que Vênus em Virgem faz quadratura a Marte em gênios. Mas não entre na sua cabeça durante esta praça. Em vez disso, permita que a quadratura o empurre para fora de sua zona de conforto para que você possa desfrutar do trígono entre Vênus e o Nodo Norte em Touro. Você está destinado a fazer networking online e offline hoje, mas não pode deixar que nenhuma paralisia de análise ou conversa interna negativa atrapalhe a expansão de sua comunidade profissional maior. Esta lua em Touro encoraja a ver as coisas de uma perspectiva diferente, câncer, especialmente quando se trata de questões de segurança financeira. Pode ser difícil ver o quadro maior às vezes, mas é um momento para novos comércios. Para entrar nesses novos comércios, é importante permitir que os finais aconteçam também. Se houver decisões financeiras passadas das quais você se arrependa, deixe-as ir. Eles estão no passado. Agora é hora de olhar para o futuro. Coisas boas estão vindo para você, câncer, então mantenha a energia positiva e lembre-se que este é um momento positivo para a manifestação. Números da sorte Seus números da sorte para 16 de setembro são 19, 29, 30, 49, 5, 34 Amor diário Hoje pode parecer que você está na praia com ondas estrondosas implacáveis batendo contra você, câncer. Você pode até sentir que está escorregando da realidade quando começa a girar dentro do mar. O poderoso Sol entrará em um conflito virulento com o sorrateiro Netuno hoje, o que deixará todos ansiosos, inseguros e paranoicos. Quando se trata de sua vida pessoal ou romântica, você pode sentir que a comunicação está saindo dos trilhos. Não faça nenhum acordo importante e não tente discutir emoções ou ideias com seu parceiro. Todo mundo está meio bêbado de perigo. O dia de hoje exigirá algum trabalho de sua parte ou de seu parceiro. Qualquer um de vocês estará em um ponto menor em que precisará da ajuda de seu parceiro para sair da situação. Também pode ser o contrário. De qualquer forma, é uma coisa boa acontecer ultimamente. Vocês dois não têm tido tempo para passar um com o outro. Portanto, esta situação irá ajudá-lo a interagir, criar um melhor entendimento entre vocês dois e ajudar seu relacionamento a crescer. Além disso, irá ajudá-lo a reconhecer os pontos fortes e fracos um do outro, o que ajudará a uma melhor ligação. Vocês dois têm personalidades semelhantes. Ambos acreditam na atração instantânea e no estilo de compreensão posterior do amor. Você está indo estável em seu relacionamento. Vocês dois têm muita energia, o que mostra em seu relacionamento, pois vocês dois não acreditam em ir devagar. Tudo sobre o seu relacionamento é rápido, louco e selvagem. Talvez seja por isso que seu relacionamento tem aquela faísca aventureira diferente dos outros. No trabalho Embora você esteja bem estabelecido em seu campo, você pode se sentir inquieto em seu trabalho. Um sentimento de descontentamento com o que você sabe agora pode começar a perturbá-lo. No entanto, será bastante temerário deixar seu emprego agora. Esses sentimentos são transitórios e evitam tomar grandes decisões de carreira hoje, pois é provável que você esteja equivocado. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em touro e na sua 11ª casa. Quão conectado você se se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de estar trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você. Se não, então descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefira trabalhar sozinho, se esse for o caso, pratique aprender a se aproximar dos outros com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em sua equipe. Saúde. O segredo de parecer jovem não está no bisturi de qualquer cirurgião, mas na boa e sensata dieta. Sua aparência tem se tornado um grande problema para você ultimamente, mas os remédios são simples. Fique longe de junk food, coma muitas frutas e vegetais e beba água pura. Você deve parar de experimentar diferentes produtos de saúde, pois isso pode ser perigoso. Pode parecer mais difícil para você permanecer relaxado e equilibrado hoje, câncer, pois essa influência planetária traz humores e emoções pesados. Planeje dedicar algum tempo para o autocuidado hoje, porque seu corpo e sua mente precisam de atenção. Yoga e meditação irão ajudá-lo a liberar alguma tensão hoje. Jete é uma pedra protetora que alivia a tensão e elimina a negatividade. Mantenha um pedaço de jato perto do lado esquerdo do seu corpo para ajudá-lo a mergulhar na energia relaxante e pacífica do dia. As maçãs são ricas em fibras, vitamina C e vários antioxidantes. Experimente cortar maçãs e adicioná-las a uma salada de espinafre com vinagrete e queijo de cabra para um almoço nutritivo hoje. Família e amigos. Este é o momento de desfrutar do lado leve dos relacionamentos. Você sempre foi de natureza séria, mas agora está pensando demais em seus relacionamentos. Pare de procurar significados ocultos e implicações mais profundas em tudo. Em vez disso, saia para brincadeiras despreocupadas e apenas divirta-se. Não deixe que a pressão das responsabilidades e expectativas tire toda a diversão de seus relacionamentos. Este pode ser um dia muito extrovertido e romântico para você, câncer, então sinta-se à vontade para se inclinar para as vibrações emocionantes e sair e pintar a cidade de vermelho. A lua está viajando por touro e sua décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais, e enquanto ela estiver lá, ela estará formando vários alinhamentos fortes por todo o céu que criarão faíscas onde quer que pouse. O sol em sua terceira casa de amizades e comunidade estará irradiando seu coração, então se alguém especial ligar para você, certifique-se de atender o telefone especialmente porque um punhado de planetas de personalidade estará de plantão para ajudá-lo e então tenha certeza para sair e se misturar com alguns amigos a tirar colo. De qualquer forma, você não vai querer desperdiçar essa energia abundante, porque dias como este só acontecem com tanta frequência. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.